Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão da Itapipoca. Olha só que paisagem bonita, pessoal. Olha só onde é que eu tô aqui, ó. Eu tô num local chamado Olho d'Água, que fica aqui, né, nos picos de Itapipoca, Ceará. Hoje, finalmente, eu vim gravar aqui o São Gonçalo. É uma espécie de evento de folclore, certo? Que existe, que é tradição, no nosso interior, nosso Ceará, Nordeste, né? Muitas pessoas não conhecem, né, esse tipo de folclore. E eu estou aqui hoje, né, pra mostrar pra vocês o início, né, da organização desse evento, né? Que está sendo organizado aqui por algumas pessoas. Tem muita gente aqui trabalhando, né, atarefada. Todo mundo se ajuda. Uma coisa que eu acho muito bonita aqui nos picos, né, Olho d'Água, que todo mundo aqui se ajuda, pessoal. Vou virar aqui a câmera agora pra vocês verem, né? E, se possível, conversar aqui com algumas pessoas pra eles explicarem aqui, mais ou menos, o que é, né, São Gonçalo, pra vocês, entender? Mais ou menos aí, como é que vai ser mais tarde, certo? Agora tá escurecendo, já é quase cinco e meia da tarde já. Quase de noite já. E as pessoas já estão lá atrás, ó. Todo mundo atarefado, todo mundo trabalhando, né? E olha só que vista bacana que tem aqui, meus amigos, ó. Olha só como aqui é lindo. Lá na frente está a cidade de Itapipoca, Ceará, ó. Olha só que qualidade de lugar. Bonito, cara. Ó, dá pra ver o mercadão lá na frente, ó. Tá vendo? Muito lindo aqui, é muito lindo de verdade, pessoal. Então, vou falar ali agora com eles lá atrás, né? Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Esse vídeo aqui eu esperei o ano todo pra chegar esse dia. pra mostrar isso pra vocês, né? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E deixa aquele like maroto no vídeo. Bora lá pro vídeo, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, meus amigos, hoje estou aqui com Raimundo Rogério, do Olho d'Água. Segundo ele, o pai dele era o rei do... Era o rei do São Gonçalo, pessoal. Ele vai explicar para vocês aqui um pouco, rapidinho, que a gente está trabalhando aqui muito, tem muita coisa para fazer. Eu tenho 74 anos, agora que estou aprendendo. Aqui ele, pessoal, está aqui ele aqui, é o Raimundo Rogério. Como é que funciona aqui, explicar um pouco para o pessoal que não entende, o que é o São Gonçalo, para quem não entende sobre o assunto? São Gonçalo é uma dança, não sabe? É uma dança. São Gonçalo é uma dança que o pessoal tem de... Dos outros tempos aí, que eu não sei nem o que dizer. Porque se meu pai hoje fosse rio, meu pai tinha 125 anos. Isso. Aí começou a brincar, São Gonçalo era menino, sabe? Aham. E São Gonçalo é uma coisa que o pessoal faz de promessa. São Gonçalo. E eles só alcançam a graça. E aí eles fazem a dança de São Gonçalo, para pagar a promessa. A verdade é que tem de São Gonçalo quando alcançam uma graça ou quando pegam alguma promessa, é isso? Com certeza. Mas tem muitos que fazem mesmo só por diversão, não é? Anualmente, não é? É, mas a maioria eles fazem porque eles fazem promessa. Vamos dizer, um filho ou a mãe ou o pai está doente, faz uma promessa para ficar bom com São Gonçalo. Aí eles pagam a dança de São Gonçalo. Entendi. Aí é assaiar. O senhor já tem quantos anos, setenta aí? Setenta e quatro. Setenta e quatro anos. E aí, sobre aquelas frutas que estão ali no chão? Sim, essas frutas aí, coco, banana, ainda vem laranja e isso aí é para fazer o arco. Aham. Aquele arco que eles estão fazendo ali, pessoal, lá na frente lá. É, o arco é porque aí o arco é onde fica uma mesa com uma pessoa segurando o santo, tá? Aham. Segurando o santo e o pessoal dançando e chegando fazendo continência do santo. Entendi. Aí, mais ou menos, quantos participantes, assim, em média, aqui, quando tem o São Gonçalo? Tem uma média, assim, mais ou menos, quantas pessoas? O São Gonçalo... O São Gonçalo dizia como é. O São Gonçalo são nove jornadas. Uhum. E não tem... Não tem limite. O pessoal quiser brincar, brinca, tá entendendo? Quem quiser brincar, participar, pode, né? Quem quiser participar, pode brincar. E... E é isso aí. Surgiu aqui no Nordeste mesmo esse São Gonçalo, foi? É, o São Gonçalo aqui dentro... São Gonçalo aqui no Ceará. E eu assisto no YouTube, né? Pernambuco. Aham. E Pernambuco dá muito São Gonçalo e muito rezado, né? Aham. É. Antigamente eu achava que era a mesma coisa, rezado e... Não, rezado é uma coisa e o São Gonçalo é outra. Antes eu pensava que era a mesma coisa. Rezado é... Tem um boi, né? É o boi do rezo, né? Que chama, né? E o São Gonçalo é uma dança. Pronto. Uma dança. E aí dança. Pode dançar dez pessoas, vinte, trinta... Quem quiser, quem quiser, a gente já está de brincar, brinca. Tendo espaço, né? Uhum. Tendo espaço, brinca. Aí são nove jornadas. Jornada é o quê? Quando você fala jornada é o quê? Jornada é o seguinte, a gente começa a dançar... A dança de São Gonçalo é assim. Você começa a dançar. Faz os cantos. Aham. Aí começa a dançar. Aí tem os abraços. Aham. Depois dos abraços tem a renda. Depois da venda tem uns trocados. Aí depois dos trocados dança mais um pouquinho. Aí encerra aquela primeira jornada. Sim. Vamos dizer que seja assim uma base de meia hora. Tem umas que atingem mais de quase uma hora. Tem as músicas certas para isso, né? Tem as músicas certas. O senhor canta também ou só dança também? Dança e canta. É? É. Na hora você vai arrer à noite. Você não quer dar uma palhinha não, viu? Dá uma palhinha para mais tarde, pessoal. Vamos aguentar até mais tarde ali. Já, já. À noite nós... Você chegar aqui... Toda hora que você para a brincadeira, que você vai continuar de novo, você tem que cantar. Você canta quando termina a primeira jornada e canta quando é para começar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta que o povo fez, né? Entendi. Então, o que é? Tanto e fica em uma casa, sabe? É. Vamos dizer, naquela casa ali, né? Aí a gente vai buscar lá. Aí quando a gente chega lá, a gente começa... A pessoa pega o santo. Aí a gente vem cantando. De lá para cá na... A gente diz... Fica-te aí... Fica-te aí, casa velha... Fica-te aí, ô latada... Que as costas vamos te dando... Que as costas vamos te dando... O caminho de São Gonçalo... Ele tem uma ladeirinha... Ele tem uma ladeirinha... Ela não é muito grande... Nem também tão pequenina... Aí quando a gente vem cantando mais... Quando a gente chega perto do... Do santo... Do santo... Na mesa... A gente vê aqui... Graças a Deus que chegamos... Graças a Deus que chegamos... Nessa casa de alegria... Nessa casa de alegria... A donde mora é nosso Deus... Filho da Virgem Maria... Fica-te aí... Que as costas vamos te dando... Que as costas vamos te dando... A dona dessa promessa... Tendo e doente... Eu não soube... Valeu-se de São Gonçalo... Hoje é chato... Saúde... Graças a Deus que chegamos... Graças a Deus que chegamos... Nessa casa de alegria... Nessa casa de alegria... É rote do santo... Se chegue para essa roda... Se chegue para essa roda... Ai quem dançar... São Gonçalo... Ai quem dançar... São Gonçalo... Deve ter um... Peligeiro... Deve ter um... Peligeiro... Os guia-líos contra guia... Os guia-líos contra guia... Porque não arruma essa gente... Porque não arruma essa gente... É... 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 Música 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 Isso aqui vai começar, trinta, trinta, trinta reais, duas garrafas de fava, quanto? Quanto, Bertão? Trinta reais, duas garrafas de fava, quarenta reais, quarenta reais, três, tava aqui. Rocha o nosso, Afone. Duas garrafas de fava saiu por quarenta reais aqui no leilão. Apareceu a nariz, olha! Olha! Eita, vai visitar! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma